Desastre, catástrofe ou evento extremo? São eventos de causa natural, comportamental, antrópica ou tecnológica, que afetam a normalidade do funcionamento dos ecossistemas e das sociedades que dele dependem. E aí, Arthur, qual a diferença? Por que a gente está falando de evento extremo e não desastre ou catástrofe? Pela simples razão de que um desastre e uma catástrofe são eventos que já aconteceram. Então, a gente sempre estaria trabalhando em cima de uma lógica de tentar recuperar o estrago já feito. E a ideia dessa aula é ir um pouco além. Se nós temos eventos extremos, alguns eventos extremos podem ser preveníveis e evitáveis até em alguns casos. Então, eles não são tão extremos assim, mas são prejudiciais. Eles afetam a normalidade e o funcionamento dos ecossistemas. Eles tiram da nossa rotina e, por isso, a gente tem que pensar em também contemplá-los dentro do planejamento. Quando pensamos em eventos extremos, nós precisamos lembrar que os quatro elementos que regem a dinâmica do nosso planeta são protagonistas desses eventos. Então, nós vamos ter sempre eventos extremos que são mais vinculados à Terra, então, às questões de acomodação de placas tectônicas que vão gerar terremotos, a questão de deslizamentos de encostas pela estabilização das paisagens, então, basicamente, a gente tem terra envolvida, a questão da litosfera, por assim dizer, e da pedosfera. A água também vai entrar dentro disso com toda a sua participação sob o ponto de vista da hidrosfera, a presença de rios, lagos, ou até mesmo a presença de água dentro de um contexto de paisagem, pensando sempre a água como um lubrificante das manifestações, por exemplo, de deslizamentos. O fogo, que é uma das coisas que mais preocupa, via de regra, em espaços rurais, no planejamento permacultural, porque ele sempre vai colocar em risco não só as pessoas que estão lá, mas todo o ecossistema planejado, e isso traz uma série de prejuízos. Então, é importante pensar nos comportamentos das manifestações de fogo, se o local que eu estou está vulnerável a ter esse tipo de manifestação de evento extremo. E, por fim, o ar. Então, os fluxos atmosféricos também são manifestações de dissipação de energia, tal como todos os outros anteriores, que a gente tem que dar um certo cuidado pensando sempre em contornar os problemas que podem ser advindos da manifestação de grandes eventos extremos, como, por exemplo, ciclone, tornados, furacões e assim por diante. Mas não descartando os mais fracos também, porque eles também nos prejudicam no longo tempo. Então, as manifestações de eventos extremos, elas podem estar, na minha fala aqui vocês já viram, estou jogando para um lado e para o outro, casando um com o outro de vez em quando, mas elas podem estar sempre vinculadas a um só ou a mais um dos quatro elementos. E a intensidade desses eventos extremos, ele vai depender da amplitude e potencial de troca energética, ou seja, é a dissipação de energia que vai determinar o quão agressivo pode ser um evento extremo. Em relação ao elemento fogo, nós temos vários fenômenos que são relacionados. Por exemplo, desde raios, incêndios, lava de vulcão, queimadas, secas, estiagem, fluxo piroclástico, radiação UV, erupção vulcânica, meteoro. Quer dizer, todos os eventos que, quando acontecem, nós relacionamos a questão de ou fogo ou calor ou eventos relacionados a essa questão, como a ausência de água, que é causada pelo calor, por exemplo. Assim como a radiação do sol, como a queimada em si. Outros elementos nós temos. A água, que tem como fenômenos de eventos extremos, as enchentes, geadas, chuvas contínuas, como monções ou pancadas de chuvas, como tropa da água, tempestades, tsunamis, ressacas, maremotos, a própria erosão, que é o efeito da água sobre o solo, o assoreamento, que é também o efeito da água sobre o solo, neve, nevasca, granizo, que são eventos principalmente relacionados à questão da água, mesmo que estejam, que entrem em contato com outros elementos. Depois da água, nós temos também fenômenos de eventos extremos relacionados ao elemento terra, que aqui nós temos os deslizamentos, terremotos, a própria desertificação, que é o elemento terra relacionado à questão da água e do fogo, mas o que marca é o elemento terra, tempestades de areia, que seria o elemento terra relacionado ao elemento ar, fluxos de detritos, sismos, temores, dolinas ou desabamentos por causa de corpos da água subterrâneos, as avalanches e a própria compactação do solo da terra também. e vários outros relacionados a esse elemento. E, finalmente, eventos extremos relacionados ao elemento ar, que são ciclones, os ventos persistentes, tornados, furacões, vendavais, tufões, assim como a própria desidratação, que é o elemento ar relacionado ao elemento água. E, assim, e todos os outros eventos que a gente pode associar e que nós vamos ver nesta e na próxima aula. Quando pensamos, então, na disposição desses diferentes eventos extremos vinculados a cada um dos quatro elementos, nós precisamos ter em mente que eles têm uma certa intensidade. E, claro, que essa intensidade vai gerar mais ou menos dano, dependendo se ela é muito intensa ou pouco intensa. Então, em cima disso, a proposta que a gente traz para que a gente possa reconhecer esses eventos extremos vinculados aos elementos é tentar colocar eles em cima do mesmo plano. Então, em cima, quando a gente pensa nesse plano, a gente traça, então, um gráfico em que a gente coloca em oposição aqueles elementos que naturalmente se opõem na natureza. e a gente presta atenção, então, que ar e terra se opõem num mesmo eixo, né? E água e fogo em outro eixo. E é importante também lembrar que o ar, né? Quando a gente olha para a natureza, a gente enxerga sempre a atmosfera sempre acima de tudo que a gente está vendo, a terra sempre abaixo, o fogo e a água são sempre manifestações que se dão literalmente lambendo a superfície do planeta, né? Então, eles estão sempre ali acontecendo em superfície. E, claro, né? O fogo tem manifestações que vão acender porque ele tende sempre a acender e a água sempre tende a descer por causa da força gravitacional. Então, dentro dessa disposição, a gente vai colocar os eventos extremos que nós reconhecemos que podem ser possíveis de ocorrer dentro do ambiente de planejamento que eu estou fazendo o desenho, né? O planejamento em si. E tentar colocar isso dentro de uma intensidade, né? Sem colocar números, enfim. Mas tentar entender que, por exemplo, para o elemento água, a chuva é um evento que não é tão extremo assim, mas ele pode trazer um certo prejuízo ou tirar da normalidade, né? Da rotina, o ambiente que nós estamos trabalhando. O assoreamento também não é uma coisa muito intensa, mas depois eu começo a ter outros problemas, como, por exemplo, uma chuva ácida que persistentemente pode trazer prejuízos, uma tromba d'água que a gente conhece bem dos efeitos que pode trazer, né? Que são momentâneos, de curta duração. Uma ressaca que pode trazer prejuízos à linha de costa. E, claro, um maremoto que seria dentro da intensidade para eventos extremos vinculados ao elemento água, aquele evento extremo mais intenso, né? E dentro da mesma lógica, a gente vai trabalhar isso também para os ventos, né? Para o ar, né? Então, um vento constante, um vendaval, um ciclone, um tufão, um furacão, até chegar num tornado, que é um evento mais concentrado, de curta duração, mas com um poder destrutivo muito grande, né? Ainda nessa linha, nós vamos ter a terra, né? Para o elemento terra, nós vamos ter, então, efeitos como erosão, a presença de minerais que podem ser tóxicos ou podem trazer prejuízos à nossa saúde, né? Sismos de baixa intensidade, pequenos tremores, tempestades de areia, e aí a gente vai subindo, deslizamento de terras, fluxo de massa, até chegar no terremoto, que seria, então, o nosso ápice para o elemento terra. E, por fim, levando o mesmo raciocínio para o elemento fogo, nós teríamos, então, aqueles eventos extremos, as manifestações de troca de energia, também do mais tranquilo, que seria apenas, por exemplo, um estrago de um raio, né? Que caiu dentro do espaço que nós planejamos, mas também passando por uma seca, que pode ser um evento, então, mais extenso no tempo, e a gente pode pensar em estratégias de tentar driblar a seca, né? As queimadas, o incêndio, uma lava, né? É mais difícil a gente pensar em como conter, mas, enfim, a gente pode pensar em estratégias e até mesmo, por exemplo, uma tempestade solar ou mesmo um fluxo piroclástico, né? E, claro, né? Eu citei aqui os eventos extremos vinculados explicitamente a cada um dos elementos, mas nós temos também o casamento entre dois elementos. Então, por exemplo, quando eu penso em um casamento entre terra e água, eu lembro, por exemplo, que o desabamento, né? O abatimento dos solos, a formação de dolinas, que é um fenômeno natural, ele se dá porque a água esculpe subterraneamente rios, né? Por assim dizer, né? Dutos que vão, em algum momento, colapsar por causa do efeito gravitacional. Então, a avalanche também, ela envolve a água no estado, entre o estado sólido e o estado líquido e o movimento, né? Dissipação de energia na paisagem. E aí, a gente vai pegando outros elementos que vão dentro da mesma linha, né? Então, por exemplo, uma erupção vulcânica, ela envolve tanto a manifestação das acomodações das placas tectônicas, mas também, que é o terremoto, né? Seria isso, né? As zonas onde eu tenho atrito entre as placas, mas também envolve calor. Então, envolve o elemento fogo. E isso a gente vai levando a todos os outros, né? O fluxo piroclástico é um movimento de pedaços de uma erupção vulcânica que são soltos na atmosfera. Então, também tem o casamento entre o elemento ar e o elemento fogo. E, por último, né? Fenômenos que trazem, que são casados também entre o elemento ar, ou seja, estão vinculados à atmosfera e que tem a manifestação do elemento água de forma também latente. Dentro desses fenômenos que nós elencamos e colocamos e distribuímos em cada um dos eixos de forma a pensar a sua intensidade, nós temos aqueles fenômenos que são preveníveis, ou seja, a gente consegue pensar em estratégias de prevenção para evitar danos, né? Ou estar menos vulnerável a um determinado evento extremo e existem aqueles que a gente não tem muito o que fazer. Então, a gente só pode pensar em mitigar o que aconteceu, né? Então, do tipo, eu tenho que me reerguer de forma a reconstruir em cima de um dano que foi gerado por um evento extremo. E aí, é claro, né? A gente tem que trabalhar com um bom senso aqui nesse momento de pensar aonde estaria a linha de corte entre aqueles fenômenos, né? Aqueles eventos extremos que eu posso, então, pensar no planejamento em dispositivos que me tragam uma prevenção de não sofrer o dano ou de sofrer poucos danos em virtude do acontecimento de um evento extremo e aquele... o ponto ou aqueles eventos extremos que eu vou ter que pensar em processos de reconstrução o mais rápido possível para reestabelecer a normalidade da rotina do ambiente planejado. Então, olhando para esses eventos extremos aqui, a gente pode traçar uma linha que engloba os eventos de menor intensidade para os quatro elementos sempre colocando, então, linhas de corte, né? Então, por exemplo, para o elemento água a gente entende que até uma ressaca eu consigo estabelecer algum tipo de estratégia que vai evitar algum dano ou minimizar os danos. Mas, por exemplo, para um maremoto a coisa já é mais difícil. Então, ele fica excluso, fica dentro daqueles elementos mitigáveis. E para o elemento ar até ciclones de baixa intensidade, né? É tranquilo. E depois de uma determinada escala, por exemplo, como tufões, furacões e tornados, eu tenho que pensar também em como eu posso mitigar. O mesmo raciocínio vai valer para o fogo. Então, até incêndios a gente pode pensar em como se prevenir, mas alguns outros eventos extremos a gente não tem o que fazer. E a mesma coisa para o elemento água. Então, até deslizamento eu posso pensar em contenção de encostas, mas a partir do momento que eu estou trabalhando com o fluxo de massas até existem dispositivos para trabalhar, para evitar que os fluxos de massa causem danos, mas eles vão só diminuir os danos. Eles não vão conseguir isentar que esse dano aconteça. É bem difícil, tá? E por último, claro, os terremotos que a gente não tem muito o que fazer a não ser se adaptar, né? Então, após nós identificarmos as características desses quatro elementos, nós chegamos num quinto elemento, que é o que causa eventos extremos relacionados aos outros quatro. Desde que o ser humano começou a deixar de ser apenas mais um animal e começou a dominar a natureza em torno de 12 mil anos atrás, com a domesticação tanto de plantas quanto animais, ele começou, ele deixou, ele mudou de status de um ser que faz parte da natureza para um ser que domina. E isso é o que marca o início do que a gente chama de antropoceno. Esse período que é um período considerado um período geológico em que o ser humano é o que marca a evolução do planeta Terra. Então, esse marco dos 12 mil anos, ele traz uma diferenciação entre o humano e as demais espécies como o Marcelo colocou, que é a domesticação das plantas e animais. E aí, o ser humano começa a moldar a superfície da Terra diferentemente das demais espécies. Só que, não parando por aí, o ser humano consegue implementar ainda um processo de maior rapidez das modificações com a Revolução Industrial, que é quando a gente para de usar as forças das mãos e passa a usar a força dos combustíveis fósseis, no caso, o carvão, bem no início da Revolução Industrial, depois passando para o gás e também para o petróleo. E nos dias de hoje a gente faz uso intenso dessas energias, vamos dizer assim, moldando a superfície do planeta a uma imagem que não é natural e numa velocidade que também não é natural. Quer dizer, então, que com a entrada do petróleo na jogada, o ser humano então começa a acelerar muito esses eventos extremos no planeta. É isso? Isso. E aí ele passa a ser entendido como um agente geológico, tal como o vento, tal como a água e assim por diante. Ele tem um poder transformador da superfície do planeta. E esse poder transformador ele vai ganhar muito fôlego a partir da Revolução Industrial por causa que a gente ganha muita força de uma energia que estava estocada no planeta. Quer dizer, então, a utilização do petróleo você está utilizando uma energia que não é atual, uma energia do passado. que estava estocada então em algum momento ela vai acabar por isso que a gente chama o petróleo de não renovável. E o fato de a gente estar usando essa energia ela vai nos dar o maior poder de modificar a superfície do planeta num ritmo mais acelerado e isso está fora de conformidade com a velocidade de funcionamento do planeta. Até porque a gente tem princípios para isso também. O pensar soluções pequenas e lentas que nós trabalhamos na permacultura justamente para pensar que uma mudança mais lenta também é uma mudança mais efetiva e mais resiliente. Na medida em que a gente joga tudo isso para um ritmo frenético de modificação e de vida a gente vai perdendo resiliência também no nosso caminhar. No antropoceno esses eventos extremos acabam criando consequências que são às vezes previsíveis às vezes não mas indesejáveis para a nossa espécie no planeta. Então para aprofundar esse assunto sobre o antropoceno a gente pode assistir esse filme que tem o título ali Antropoceno Desafio da Complexidade Ambiental que tem o link na descrição desse vídeo que você está assistindo agora. E como exemplos das consequências previsíveis de eventos extremos nós podemos citar vários que relacionam o ser humano aos outros quatro elementos. A poluição causada pelo ser humano a contaminação da natureza de rios do ar as guerras que são eventos que seriam evitáveis que são absurdos porque são disputas exemplos de disputa do poder a crise econômica que promove e aumenta as diferenças que salienta as diferenças de acesso aos recursos principalmente a extinção de espécies das outras espécies que não humana e até dos próprios seres humanos mas temos como exemplos ali embaixo as epidemias a desflorestação que é a destruição das florestas que erroneamente é chamada também de desmatamento as epidemias que são consequências pelo desequilíbrio do ambiente como um todo as mudanças climáticas que elas sim elas acontecem naturalmente no planeta mas elas acabam sendo intensificadas pela ação humana a fome que é consequência de muitos fatores por exemplo da crise econômica que apareceu ali em cima a superpopulação que acontece que promove concentração em algumas regiões do planeta dificultando o acesso aos recursos e as migrações que são consequência que muitas vezes são consequência de todos esses outros eventos extremos tanto antrópicos quanto causados pelos outros quatro elementos e intensificados por causa da ação humana então as migrações que são o deslocamento dos seres humanos tendo que sair dos seus locais de origem em busca de novos lugares para viver de forma forçada esses são exemplos de eventos extremos vinculados ao ser humano ao antropoceno que seria o nosso quinto elemento dentro da nossa análise assim como também pode ser observado nos outros quatro elementos em que cada lista que a gente passou é uma lista limitada de acordo com o que foi sendo lembrado mas podem ser lembrados de vários outros fenômenos de eventos extremos em relação a cada um dos outros elementos e nessa figura a gente pode colocar esse quinto elemento como se fosse um eixo vertical aliás digamos um eixo z nesse gráfico de x y seria um eixo em outro sentido onde entram a presença desses fenômenos causados pelo ser humano sendo juntado aos outros quatro elementos e aqui ele acaba sendo expressado como uma forma de espiral saindo do centro como se ele estivesse subindo atingindo todos os outros elementos e aí entram a poluição contaminação a guerra a crise econômica a extinção de espécies a desflorestação as epidemias a fome efeito estufa mudanças climáticas a superpopulação e a movimentação de pessoas os êxodos dentro dessa convivência então que nós vamos ter com os quatro com as diferentes condições bioclimáticas que nos abrigam os ecossistemas que a gente está planejando a gente vai ter que pensar em dois conceitos básicos que são os conceitos de vulnerabilidade e de risco que é o quão vulnerável eu vou estar ou o ambiente de planejamento que eu estou trabalhando vai estar para esses fenômenos esses eventos extremos e qual o risco desse evento extremo ocorrer então se a gente olhar ali a imagem do lado a gente consegue ver que a gente tem uma autoestrada e uma ciclovia paralela a essa autoestrada essa é uma condição luxuriante por assim dizer porque onde é que a gente tem ciclovia é uma coisa meio rara mas se nós pensarmos que se a ciclovia não existisse o ciclista que está pedalando ali ele estaria no acostamento da rodovia então assim ele pode estar vulnerável ao acidente a partir do momento em que ele se expõe a um trânsito de alta velocidade se deslocando em um veículo de baixa velocidade que é a bicicleta então ele está vamos dizer assim muito fora do contexto em que os demais veículos vão estar andando por assim dizer então ele é um elemento frágil muito vulnerável dentro desse contexto é claro que risco ele corre em ambos só que o risco se ele estivesse no acostamento seria também maior dele receber algum tipo de dano do que dentro da ciclovia mas ele ainda pode se machucar na ciclovia por exemplo um carro desgovernado pode sair da estrada e pegar ele também na ciclovia então o risco existe só que ele é menor e ainda tem outros dois conceitos que são muito importantes principalmente sob o ponto de vista daqueles eventos mais intensos que vão gerar mais dano então eu tenho que pensar em ter menos dano o menor dano possível porque a recuperação na normalidade ela vai ser mais trabalhosa se eu não tiver como resistir ao dano então o conceito de resiliência que é muito forte quando a gente trabalha com eventos extremos é a capacidade que eu tenho de retornar ao equilíbrio dinâmico que estava colocado na normalidade da paisagem que eu estava trabalhando então eu tenho que pensar num planejamento que me permita retomar as atividades ou a normalidade do ecossistema que eu estou planejando o mais rapidamente possível seu ponto de vista de poder estar convivendo com o ambiente de forma tranquila e caso eu não consiga retornar à normalidade ou ao equilíbrio dinâmico que estava estabelecido pré-evento extremo eu tenho que pensar na adaptabilidade ou seja de conviver com o evento extremo independente da intensidade dele então por exemplo essa imagem do lado ali mostra uma região com um clima que não é tão chuvoso não tem tanta água no sistema e os atores estão ali fazendo barreiras para evitar que a água cause erosão na paisagem que retenha mais água e que a umidade fique então mais tempo na paisagem e que o fato dessa água permanecer mais tempo na paisagem faça com que a resiliência hídrica dessa paisagem fique mais forte seja mais valente para passar eventos extremos que no caso aqui muito provavelmente deve ser a estiagem de longa duração então nós temos que pensar no planejar considerando os eventos extremos voltando então aquela linha de corte que nós trabalhamos no gráfico lá entre o que eu posso prevenir e o que eu posso mitigar eu tenho que pensar então que a minha prevenção ela ela os os eventos em que eu posso prevenir eu tenho que pensar que eu preciso compreender e determinar o quão vulnerável eu estou a esses eventos extremos e onde for possível eu tenho que planejar no sentido de aumentar a resiliência ou até mesmo evitar os danos que um determinado evento extremo possa trazer então aqui por exemplo a estiagem é um evento extremo de longa duração então eu tenho que pensar que ele vai demorar para se instalar na paisagem que eu estou trabalhando depois de um período de chuvas e que eu tenho como porque sabendo da dinâmica do equilíbrio dinâmico da paisagem eu tenho como trabalhar dispositivos no planejamento que me facilitem ultrapassar o período de estiagem então eu tenho que pensar em aumentar a resiliência e entender quais as adaptações que são necessárias para que eu possa conviver com esse evento extremo sempre buscando minimizar os riscos e danos que possam ser ocasionados por esse evento então por último eu vou partir para o estabelecimento de ações que eu posso prevenir e de pequenas reconstruções do ambiente planejado quando um determinado evento extremo toma um outro rumo também pode ser que uma estiagem que era esperada para seis meses ela siga para oito meses dez meses e aí eu tenho que pensar talvez em reconstrução de alguma coisa que tenha sido perdida por outro lado quando eu entro no elenco daqueles eventos extremos em que eu não tenho muito o que fazer sob o ponto de vista de prevenção eu vou ter que trabalhar então a mitigação e da mesma forma eu tenho que compreender e determinar aqueles eventos em que a gente vai ter que minimizar as consequências uma vez que a gente não tem como como contorná-los com processos de prevenção e aí aqui no caso eu tenho que estabelecer estratégias de emergência como planos de fuga e segurança pessoal porque literalmente eu tenho que ter um escape antes eu tinha para os eventos extremos preveníveis eu consigo reconhecer que o evento está se instalando nos eventos mais intensos como por exemplo um tornado um furacão ou um maremoto eu tenho que ter rapidez e aí eu tenho que ter uma estratégia de emergência e um plano de fuga para isso e claro estabelecer passos no planejamento que me permitam retornar pelo menos as condições básicas de sobrevivência e que depois no segundo momento no médio prazo eu consiga estabelecer dispositivos de reconstrução do ambiente planejado para reestabelecer então a estabilidade dinâmica ah então isso leva aquela máxima a clássica que é isso aí a permacultura então é uma das mais importantes ferramentas no esforço de mitigação de desastres porque aumenta a consciência e resiliência das comunidades sobre a importância da sustentabilidade no seu ambiente natural isso é então a gente tem que fazer o planejamento considerando esses eventos extremos quais são as causas de cada evento é isso que a gente precisa estudar quando a gente vai fazer esse planejamento se essas causas são naturais ou são antrópicas e compreender esses itens com que frequência que acontece esse evento extremo é ele acontece sempre ele aparece todo semestre todo mês sabe ou ele ocorre só de vez em quando de forma imprevisível né quando ele acontece ele acontece de uma forma rápida ou ele fica acontecendo durante muito tempo um exemplo por exemplo uma enxurrada é um evento pontual ela é curta uma seca ela pode durar meses né qual é a velocidade de início qual é o período que a gente tem pra quando vai acontecer esse evento a gente tem como se precaver a ele né a velocidade de início ele começa de repente ou ele começa devagarinho e vai ficando cada vez mais grave um exemplo é a seca que ele pode ela começa devagar e depois ela vai se agravando ou ela chega ah temos uma previsão de chuva pra amanhã a chuva chega lava tudo e vai embora qual o alcance desse impacto ele acontece pontualmente naquela comunidade naquele lugar naquela bacia do gráfico ou ela acontece em nível regional ou uma área muito maior ou às vezes num ponto da propriedade e qual o potencial desse evento extremo ele tem um potencial destrutivo que pode simplesmente acabar com tudo de uma vez só ou ele vai causar um problema que não é um grande problema mas é um problema que vai te incomodar apenas então o potencial destrutivo é uma coisa muito importante a ser considerada isso tudo a gente pode colocar num gráfico depois e qual a previsibilidade desse evento será que isso segue um padrão que é dizer todo ano nessa época do ano nós temos chuvas todo ano nessa época do ano nós temos secas em consequência das secas a gente sabe que podem ter outros fenômenos como por exemplo incêndios é previsível isso a gente pode se planejar sabendo que nesses meses costuma acontecer esse tipo de coisa ou não são eventos aleatórios como a queda de um raio e qual a possibilidade de controle que nós temos para isso qual a possibilidade de proteger as pessoas tem pessoas que vão sofrer mais caso aconteça esse evento elas vão ser atingidas de uma forma mais agressiva ou elas vão ser facilmente recuperáveis e contornáveis os efeitos desse evento depois e um dos eventos extremos que segue em curso no nosso planeta advindo basicamente do antropoceno isso já é praticamente indiscutível no atual momento é a questão das mudanças climáticas então os cientistas nos alertaram e vem nos alertando a longa data que as mudanças climáticas estão aí colocadas é claro a nossa inércia enquanto sociedade enquanto espécie coloca em xeque isso a ciência segue discutindo e buscando mais evidências de que as mudanças climáticas estão aí ao ponto de ela começar então a trazer as questões de adaptabilidade das mudanças climáticas porque é um evento de longa duração que ele está se instalando lentamente mas a gente já sabe disso já tem ciência disso e essas questões de adaptabilidade são inevitáveis e claro a ciência não fala muitas vezes no linguajar popular e muitas vezes a população descrente ou por entender de uma forma por sua inércia entender que as coisas fluirão e que soluções virão da tecnologia ou coisa do gênero elas acabam por não acreditar então até a gente reconhecer e aceitar isso demora um tempo então a figura de baixo a última figura ali depois da adaptabilidade nos traz também o recado de que não dá pra dizer que ninguém sabe que elas estão aí as mudanças climáticas simplesmente é esse o fato que está colocado e nós vamos precisar nos adaptar num primeiro momento mas nós vamos precisar depois mitigar os efeitos dessas mudanças climáticas então a gente vai ter que agir e intervir de forma positiva a minimizar esses efeitos em algum momento na verdade eu entendo que esse momento já está aí a gente já deveria estar fazendo e não mais esperando então quando eu penso num espaço planejado eu vou trazer o exemplo do meu espaço planejado que é o City Gatu eu tenho que pensar em quais são os eventos extremos que podem estar presentes na situação bioclimática no espaço territorial que eu estou ocupando então eu elenquei alguns eventos preveníveis pra cá que são as chuvas torrenciais as geadas os deslizamentos o frio intenso e a seca ou falta d'água e aí eu botei uma programação anual por assim dizer aos 12 meses e estabeleci uma certa faixa de probabilidade de ocorrência desses fenômenos então as chuvas torrenciais elas podem acontecer em janeiro e fevereiro que são meses de verão mas também no fechar do verão e aqui no fechar do verão essas chuvas geralmente vêm com maior surpresa elas surpreendem mais do que as chuvas de janeiro e fevereiro em janeiro e fevereiro a gente sempre sabe que vem uma chuvinha no final do dia em março e abril elas podem vir acumuladas ao longo do dia e uma paulada no final do dia são as águas de março fechando o verão por assim dizer ali nos meses que não tem erre maio, junho, julho e agosto praticamente a gente tem a não ocorrência de chuvas torrenciais porque a gente está em meses de inverno então via de regra eu não tenho chuvas convectivas eu tenho mais chuvas frontais que entram com as frentes frias e assim por diante e isso na medida em que o clima vai aquecendo a temperatura vai aquecendo volta de novo para aquela situação mais caótica com chuvas torrenciais lá em setembro outubro, novembro e dezembro o mesmo raciocínio vai cair para as geadas então nos meses que eu tenho calor eu não tenho chance de geada e eu vou ter maior chance de geada naqueles meses em que eu tenho mais frio então junho, julho e agosto são os meses que mais possibilita ter geadas e aqui nos casos da geada eu ainda tenho o efeito cíclico dos eventos laninha e elninho então no meu caso em particular eu não tenho geadas quando eu tenho elninho mas quando eu tenho laninha eu tenho geadas seguindo ainda nessa linha eu posso pensar então em deslizamentos então deslizamentos são eventos extremos que são o casamento entre a água e a terra então eu preciso ter a água como elemento lubrificante então é óbvio que eu vou associar a ocorrência de deslizamentos a ocorrência de chuvas e principalmente chuvas torrenciais então eu posso ter no meu caso deslizamentos entre janeiro e abril e lá de novo quando volta um período das chuvas entre outubro e dezembro então de outubro a abril em resumo a gente teria a possibilidade desses deslizamentos então o que eu posso pensar eu tenho que pensar em estratégias de que por exemplo as encostas estejam cobertas por vegetação nesses períodos se eu fosse trabalhar com vegetações oscilantes o que é bem difícil também então a gente se trabalhar com culturas mais perenes o solo vai estar protegido se eu estiver trabalhando com culturas mais anuais eu tenho que pensar em dispositivos de proteção por exemplo para erosão ou de um deslizamento de fato o frio intenso também vai ser palco assim como a geada ao longo dos meses vinculados ao inverno e um pouquinho mais ampliado do que os meses que não tem R que são quando as plantas estão em dormência e por último também a seca e falta d'água então assim eu estou em um ambiente que chove muito então dificilmente eu vou ter um período de seca que me deixe sem água ou a falta ou mesmo a seca leve por exemplo ao estresse hídrico das plantas então se houver o risco é baixo nos meses em que eu tenho apenas aquelas chuvas frontais ou seja eu estou dependendo da entrada de frentes frias no ambiente que eu estou seguindo então a lógica desses eventos preveníveis eu tenho que pensar para cada um deles o que eu posso fazer então para chuvas torrenciais eu posso trabalhar a questão de canaletas e baixios desocupados ou seja deixo baixios mais desocupados para não ter nada que vá sofrer dano então por exemplo um baixio que eu tenho na minha paisagem é o açude então se se ele se ele é um baixio ele está ocupado por água por assim dizer mas se eu acrescentar mais água não vai ter problema eu só tenho que pensar aí no caso é se a taipa do meu açude vai resistir a esse tipo de de água adicional então no caso por exemplo um dos dispositivos que eu tenho na taipa do açude são múltiplos vertedouros eu tenho um vertedouro de topo um vertedouro de base e um terceiro vertedouro que a gente chama do vertedouro cagaço entre aspas por assim dizer que é do tipo se nenhum dos outros dois deu vazão eu tenho um terceiro que vai tentar fazer então isso para evitar danos de ruptura por exemplo do açude eu posso pensar em passeios na encosta para quebrar a energia das águas que vão ganhando velocidade na medida em que elas vão descendo encosta abaixo então o fluxo d'água tem que ser sempre contido o fluxo d'água pensando em diminuir erosão manter umidade no solo e assim por diante com relação a geada o açude na paisagem que eu estou ele é um corpo d'água que tem 800 metros quadrados de espelho d'água e a água tem uma inércia térmica mais lenta que os demais alvos em superfície no restante da paisagem então quando as temperaturas começam a cair no inverno no final do dia aqui a gente a gente verifica um fenômeno que vai na contramão então a temperatura começa o ápice da temperatura num dia de inverno é as 14 horas ela vai caindo lentamente depois que sai o sol ele cai mais abruptamente mas depois aí pelas 18 19 horas a temperatura começa a subir novamente é o efeito da inércia térmica da água que vai regulando a temperatura no seu entorno e essa temperatura vai subindo até que chega por volta de 11 horas da noite ela começa a descer de novo até as 4 da madrugada quando a gente tem o ápice inferior por assim dizer as menores temperaturas ao longo do dia e depois isso vai voltar a crescer de novo na medida em que o dia começar a nascer e a energia do sol começar então a aquecer a paisagem e outra coisa que a gente pode fazer e claro isso aí é uma mímica da natureza são os plantios protegidos os sistemas agroforestais ou um simples consórcio já consegue dar maior resiliência para as plantas conseguirem passar por um período por exemplo de geada então nunca plantar somente uma espécie que vai estar totalmente vulnerável a geada por assim dizer então por exemplo uma estratégia muito conhecida aqui no sul do país é o plantio de bananeiras em sub-bosque porque a bananeira é uma planta de clima tropical e se ela pegar uma geada ela vai ela vai padecer não tem saída entende então eu planto ela em sub-bosque ela cresce mais lentamente gera menos frutos mas ela consegue ultrapassar pelos eventos de geada já os deslizamentos eu tenho que pensar também em estratégias de diminuir a velocidade de fluxo das águas na encosta então uma das coisas que a gente usa aqui sempre quando a gente vai fazer o raleio das paisagens produtivas é pensar no enleiramento então a gente bota o enleiramento daquilo que é podado sempre em nível para fazer com que as águas que estão descendo a encosta encontrem essas leiras e encontrem nessas leiras um obstáculo ao desenvolvimento da sua velocidade e isso vai diminuir erosão e também por consequência vai diminuir a possibilidade de deslizamentos outra coisa também é óbvio em climas tropicais a gente não pode ver a cor do solo porque ele tem que estar sempre coberto e esse estar sempre coberto significa que a camada protetora do solo que é a serrapilheira ela tem uma grande porosidade e ela consegue segurar as águas por mais tempo então isso faz também com que os efeitos das águas sejam menores ainda seguindo ciclones a gente pode pensar em dispositivos de prevenção então por exemplo em 2020 quando nós tivemos o ciclone bomba que foi famoso aqui em Santa Catarina algumas telhas de alguns beirais não estavam amarradas então a gente teve o levantamento o levante dessas telhas então foi feita uma amarração das telhas do beiral e eu não tinha amarrado as telhas porque eu achava que um ciclone não me afetaria assim e a partir daquele momento eu comecei a pensar em outras estratégias então por exemplo as bananeiras que estão plantadas em beirados de sistemas de policultivo eu resolvi retirar elas porque elas as do beirado sofreram muito com o vento elas literalmente se torceram quebraram então a gente passou a gente passou agora a estabelecer uma linha de colocar as bananeiras sempre dentro de um ambiente mais protegido por outras árvores então essas estratégias a gente tem que pensar e óbvio eu não tenho árvores de grande porte no entorno da casa porque elas podem tombar em cima da casa então essa é outra coisa a pensar também o frio intenso a gente trabalha sempre pensando em pequenos dispositivos de aquecimento então a compostagem dos nossos canteiros ela é sempre em situ a gente não faz a compostagem fora dos canteiros a gente faz no canteiro em si e isso mantém a temperatura do canteiro mais elevada ao longo do tempo e é claro como a temperatura da decomposição da matéria orgânica está acontecendo no substrato que abriga as plantas é o melhor que mantém as plantas de pé a perda dessa energia que vai gerar calor o calor vai tender a subir então esse calor vai manter a temperatura dos canteiros um pouquinho mais elevada a localização relativa de determinados cultivos também é fundamental como falei e citei anteriormente as bananeiras sob o ponto de vista do vento forte também podem ser localizadas relativamente dentro do sub-bosque sob o ponto de vista de pensar que elas vão sofrer menos com o frio intenso e até mesmo com a geada e na questão da casa eu tenho que pensar também no meu bem-estar nós temos sempre o plantio de lenha na zona 4 para fazer o aquecimento do ambiente da casa e das águas por exemplo para tomar um banho ou até mesmo para cozinhar e assim por diante e a seca ou falta d'água nós temos o açude como segunda reserva d'água a primeira reserva que nós temos é a captação do riacho a segunda então é o açude por exemplo se eu tiver um problema com o riacho de ter algum tipo de comprometimento da qualidade das águas eu tenho as águas do açude que estão independentes do riacho por assim dizer que podem me prover a água para os mais diferentes usos e estrategicamente nós temos no planejamento da zona zero nós ampliamos a área de telhado da casa justamente para ter uma área de captação de águas da chuva em algum momento de emergência eu posso rapidamente pensar em instalar eu não tenho ainda mas instalar cisternas ou até mesmo caixas d'água para capturar águas de uma área maior o que vai possibilitar ter um maior volume de água captado em um determinado ambiente legal ver tudo isso Arthur vale lembrar que nós vamos aprofundar essas estratégias para se prevenir e para mitigar eventos extremos na próxima aula então aqui são os exemplos relacionados à tua realidade e dentro dessa linha de mitigação nós temos os eventos extremos que são mitigáveis dentro da paisagem que eu faço planejamento e aí eu fiz um levantamento de quais os eventos que podem ocorrer ou que tenham ocorrido e coloquei eles aqui do lado e segui a mesma lógica da tabela anterior então eu coloquei os fluxos de detritos os deslizamentos aqui no caso os deslizamentos de grande volume não aqueles translacionais que são só superficiais mas os rotacionais que podem colocar uma encosta abaixo inteira o acontecimento de ciclones e também um evento que independe da minha vontade por assim dizer que é a interrupção das comunicações e energia então assim eu não gero energia elétrica dentro do ambiente planejado eu dependo de uma energia externa então lembrem-se eu não tenho como estabelecer uma prevenção para a falta de energia eu não consigo recolocar ela a não ser que eu tivesse outros dispositivos então por exemplo eu até tenho dispositivos para isso que é o que a gente vai colocar agora mas eu não tenho como definir a interrupção ou não desses dois não chega a ser um evento extremo mas é um evento que tira da normalidade da rotina e isso pode talvez comprometer alguma coisa dentro do ambiente planejado por exemplo a falta de energia se eu tiver algum tipo de refrigeração de alimentos pode colocar a bancarrota a esses alimentos a gente tem que pensar em formas de refrigeração que venham a substituir e claro as intensidades desses fenômenos vão estar vinculados também aos elementos naturais que definem eles isoladamente ou em conjunto tal como foi descrito na tabela anterior ali para os preveníveis e nessa linha as estratégias de emergência e reconstrução dentro do ambiente planejado vão envolver diferentes ações então para fluxo de detritos nós pensamos em posicionamento de árvores a montante da casa para que essas árvores funcionam como barreiras para que os detritos que venham em direção à casa encontrem essas árvores primeiramente então são árvores que estão plantadas em uma distância de forma mais adensada e também árvores de grande porte ainda mantendo uma distância boa para a casa dentro da casa nós temos o entendimento de que algumas peças são mais protegidas do que outras então essas peças que são mais protegidas seriam o local para colocar ou para migrar internamente dentro da casa por exemplo em um evento de fluxo de detritos via de regra nós temos uma chuva torrencial associada então nesse momento que vai se estar dentro da casa a gente tem que pensar no momento em que a gente sentir que foi deflagrado algum tipo de ruído e é um ruído estrondoso quando acontece um fluxo de detritos que a gente possa migrar para uma parte da casa e que a gente possa estar a salvo dentro dessa parte da casa caso a casa não conte com isso tem que pensar em tentar migrar para algum tipo de outro dispositivo externo na casa mas dentro de uma chuva torrencial a menor tendência de fazer é sair de casa porque fora da casa você vai estar literalmente desabrigado para os deslizamentos a gente sempre trabalha a questão de desvio das águas de crista para evitar a infiltração na crista das elevações uma recomposição caso haja o deslizamento eu tenho que pensar em reconstrução eu tenho que pensar em recomposição da paisagem com mudas locais sempre de cima para baixo porque eu tenho que quebrar a energia do fluxo de água não adianta nada eu plantar uma árvore abaixo de uma vossoroca por exemplo que é fruto de um deslizamento de grande porte porque se eu plantar as árvores abaixo as águas vão chegar nessas árvores plantadas com muita energia e muito provavelmente elas vão levar essas árvores essas mudas em costa abaixo e é claro o terraceamento na medida do possível sempre pensar em obstáculos para quebrar a energia de água no caso dos ciclones ainda que eu tenha amarrado por exemplo no evento prevenível eu tenho que pensar em ter telhas em reserva isso é muito óbvio mas muitas vezes a pessoa terminou a construção sobrou um tantinho de telhas e a pessoa descarta isso aí porque eu não vou usar vai usar e no meu caso aqui via de regra eu subo no telhado para fazer algum tipo de manutenção talvez quebre uma telha então eu tenho uma telha de reposição e ter uma motosserra para remoção de árvores tombadas então por exemplo assim eu posso ter tombamento de árvores em cima de uma estrada e esse tombamento não me permite sair é importante que se eu tiver uma emergência eu tenha como remover o tronco de árvore que está por exemplo atravancando a saída do espaço onde eu tomo então eu tenho que pensar em rapidamente pensar em restabelecer a normalidade e no caso da interrupção das comunicações e energia no caso da energia a gente tem por exemplo lenha para aquecimento das águas então a gente pode continuar tomando banho isso foi importante no evento do ciclone bomba de 2020 nós ficamos quatro dias sem energia elétrica e aí nós transferimos nós temos uma geladeira e um freezer para as coisas que mantêm refrigerada nós transferimos as coisas da geladeira para o freezer que o freezer é um freezer horizontal então ele segura muito melhor o frio e a gente não perdeu nada de comida que estava estocado mas uma coisa que chamou a atenção e os vizinhos até diziam assim cara eu não aguento mais tomar banho de caneca esquentar esquentar a água com gás no fogão e ter que tomar banho de caneca e a gente aqui estava tomando banho normal porque tem o sistema de aquecimento de água por serpentina e assim por diante e é importante pensar também você pode até ter o botijão de gás mas ele vai terminar então se você ficar um período mais comprido você vai ficar na dependência de ter ou não um botijão de gás para comprar então no nosso caso aqui a gente podia conseguir cozinhando também com o fogão a lenha aliás o fogão a lenha é dentro da casa um dos elementos que mais funções cumprem então é tenha-o mais ou menos assim a comunicação pode se dar por rádio comunicador então eu posso ter por exemplo na minha rede de vizinhos um rádio comunicador sempre carregado e estabelecida a frequência de conversa porque em caso de emergência é importante que o vizinho possa contar com a minha força e vice-versa e sempre é bom ter um estoque de combustível para locomoção de emergência então por exemplo eu tenho um estoque de combustível que eu mantenho sempre aí de uns 10 a 20 litros de gasolina para uso com as motosserras e com a roçadeira mas ele está sempre disponível para que eu tenha a colocação dessa gasolina em um veículo ou coisa do gênero que possa me locomover para poder sair de forma emergencial claro se o carro for movido a energia elétrica é bom que você tenha as baterias sempre carregadas ou até mesmo baterias sobressalentes e aí a ideia da gente trabalhar o entendimento de como pensar essas estratégias é a gente fazer um exercício e a gente chama esse exercício de pensando estratégias qual é a ideia então desse exercício a pergunta que a gente tem que cerne que nós temos que fazer é qual o planejamento para eventos extremos dentro do contexto em que eu estou planejando então a proposta que nós vamos fazer para vocês é que vocês se separem em grupos e que cada grupo seja um elemento água, fogo, ar e terra e que a partir da composição desses grupos vocês possam discutir a respeito de métodos e formas de prevenir ou remediar os eventos extremos vinculados ao seu elemento natural então quais são os eventos extremos vinculados à água são a neve a geada a chuva torrencial o maremoto assim por diante e o que eu posso fazer dentro do ambiente que eu estou ou quais são os dispositivos que nós podemos utilizar para prevenir ou para remediar os danos causados por esse evento extremo então a ideia é a gente discutir um tempinho sobre isso aí vocês vão elencar cada evento extremo que vocês diagnosticaram que vocês debateram e vão trazer as técnicas e fazer uma apresentação breve dessas técnicas para o restante do grupo e claro cada grupo vai fazer essa apresentação depois que terminada que for concluída essa apresentação por cada elemento aí nós trazemos para o grande debate ou seja no grande grupo os resultados que vocês trouxeram para entender melhor como se dá o casamento de eventos extremos que traz associados diferentes elementos por assim dizer e como a gente pode unir essas estratégias de prevenção e mitigação para conseguir restabelecer a estabilidade dinâmica que é o que se quer dentro do que foi exposto nós precisamos nós precisamos pensar que nós estamos pressionando demais o planeta e no fundo no fundo nós precisamos agir de forma inteligente lembrando que ele é a nossa casa é isso aí que o como mostra esse desenho o nosso planeta ele é extremamente frágil frente a quantidade de possibilidades de eventos extremos que estão ao nosso redor e se a gente não fizer um planejamento pensando em tudo isso a gente está vulnerável vulnerável que nem um ovo dentro de uma cumbuquinha prestes a ser esmagado cruel muito cruel eu acho que eu vou deixar o cruel na gravação pode deixar era isso pessoal até o próximo encontro muito obrigado valeu galera assistam a nossa próxima aula e acompanhem o nosso canal tem um monte de conteúdo bem interessante por aqui sobre permacultura e nas mais diversas situações vamos lá valeu brigadão galera vamos lá vamos lá vamos lá E aí